Mário, se a gente não inventar alguma coisa logo... Eu sei, o banco vai leiloar a Fazenda do Renzo. Isso ia acabar com o coração do vovô. Mia, olha aquilo. Um torneio de equitação, daqui a três semanas. E o primeiro prêmio é de 10 mil euros. Está pensando o mesmo que eu? Eu posso andar com o Safira e ganhar. Eu acho que o Impossível acabou de se tornar possível. Como a gente ganhar um torneio de equitação? É, tipo isso. Com o Safira, a gente pode ter uma chance de ganhar. E a gente não vai precisar aceitar a ajuda do Silvio também. Vamos escrever o Safir para o torneio. Nome? Safir. Dono? Renzo Genovese. Qual a idade do Safir? Eu acho que três. Acha que três? É, mais ou menos isso. Data de nascimento. A gente tem que descobrir isso. Vocês não sabem? Como a Mia falou, a gente tem que descobrir isso. Muito bem. Histórico de vacinas. Tenho certeza que ele foi vacinado. Você pode ter certeza. Mas essa não é a questão. Eu preciso ter certeza. Por acaso, tem alguma papelada aí com vocês? Alguma coisa? A gente volta para dar uma resposta. A costa está livre. A gente tem que escrever o Safir para o torneio. Eu sei. A gente vai. A vovó deve ter essa papelada. A gente vai conseguir isso tudo rapidinho. Eu espero que sim. Vamos ver. Aqui está toda a documentação. Pedigree, vacinas. Legal. Então está tudo certo. Ah, não. Eu não posso deixar você pegar isso. É propriedade da Condessa. Está brincando, né? Nem um pouquinho. É sério mesmo? Mas o meu avô comprou o Safir. É, ele comprou o Safir, mas não da Condessa. E ele tampouco comprou os papéis. Eu vou ter que pedir a Condessa. E se ela disser que sim, eu posso dar a papelada. Mas a Condessa odeia o vovô. E ela vai querer que a Violeta ganhe o torneio. Ela nunca vai ajudar a gente, nem aqui nem na China. Você não pode dar logo os papéis só dessa vez? Não, isso não seria certo. Mas eu posso perguntar a ela. Parece que esse é o mesmo fim. Não tem nenhuma chance da Condessa deixar a Franca nos dar aquela pasta. Vamos torcer para a vovó achar uma saída. Só que agora é melhor eu começar a alimentar as galinhas. Tá bom. E eu vou tentar pensar em alguma outra forma de salvar a fazenda. Franca! Que bagunça! Mantenha o seu escritório organizado. Eu preciso da papelada do Dário, meu novo cavalo. A Violeta vai registrá-lo para o torneio. Aqui está, querida Condessa. Obrigada. Oi, Mia. Eu acho que vou ficar no meu quarto um pouquinho, tá bom? Qual é o problema com ela? Ah, problema nenhum. Só uma papelada. Vacinação, essas coisas. E ela precisa de uma vacina? Não, só de uma papelada. E eu deveria me preocupar? Não mesmo. E provavelmente não vai dar em nada. Eu preciso alimentar os porcos, tá bom? Olá, Mia. Diga a sua senha. O ladrão está onde ele pertence. Onde está seguro e onde se fortalece. Onde está? E o outro? Onde está? Onde está? Oi! Ah, não. Qual é o problema? É bom te ver, Mia. Qual é o problema com o Scrobat? Talvez você possa ajudar. Ele está desse jeito desde ontem. Elfos são muito bons para cuidar dos unicórnios. Já os pequenos roedores não são muito. Aqui, Scrobat. Ele não quis machucar. Ele só ama coisas brilhantes. Mostra qualquer coisa que brilha ou que reluz que ele vai atrás como o Mo vai atrás dos bolinhos de fruto de perdiz. É, Mo. Eu vejo você roubando comida da cozinha do palácio. E você achou que ninguém soubesse? Mas olha pra ele. Ele não está nem um pouco feliz. Talvez ele só precise de um exercício. A gente pode soltá-lo e brincar com ele um pouquinho. Boa ideia! É, vocês vão ter que ir sem mim. O meu pai quer que eu vá para a sala do trono. Uma sessão muito importante de estratégia. Sabe como é que é? Essas coisas chatas de príncipe. Podemos tentar liberar você disso. Não, 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 não precisa. Está tudo bem. Sabe, é chato, eu sei. Mas eu preciso ir. Eu não quero desapontar o meu pai, entendeu? Você acha que ele está começando a gostar de toda essa coisa de príncipe? Tá bom. Vamos ver se a gente consegue fazer o nosso pequeno Scrubbity feliz. Para cá! Ai, peguei! É! Boa! Eu pego! Se eu consegui achar, eu acho que ele chutou tão longe e foi até o meu mundo. Não se preocupe, a gente volta rapidinho. Talvez não precisemos combater o Rixel diretamente. Por que não? Conflito direto é sempre o último recurso, filho. Quando se paga olho por olho, não demora muito para se ficar cego. Então, a gente vai fugir? Colocar um pouco de distância entre nós e o Rixel é uma boa estratégia. Mas fugir não é a única forma. Talvez, a gente possa achar uma forma de mover a ilha do Rixel para longe de Centôpia. Você está cada vez mais como um rei. Então, como esse plano vai ser possível? Peraí, o que que... Peraí! O que que... Não! Peraí! Para, seu danado! Segura ele! Ele pegou um dos anéis, pai! Scrapt, aonde está indo? Nós temos que pegá-lo! Ele está com um dos anéis do homem! Caramba! Parece que ele foi direto para você sabe quem! Não, quem? Alguém que a gente não vê há muito tempo! Ah! Prata, ouro, joias e diamantes! Eu quero todos e quem não quer é um farsante! Esmeraldas, rubis, safiras e ouro! Nadar na fortuna será o meu tesouro! Ora, ora, ora! O que temos aqui? Eu não tenho nada para você! Sai daqui! Uh, eu gostei disso! Calma, calma! Volte aqui! Talvez eu tenha algumas coisinhas por aqui. Espere um segundo. Olha só o que eu tenho! Espere! Volte aqui! Lanços, balas, o que você quiser! Resta pouquíssimo tempo. Então, o que eu quero escutar é que vocês estão progredindo muito, muito, muito bem. Pois é, a gente está progredindo muito, muito bem. Então, vocês têm um plano. Bom, nós estamos formulando um plano excelente para, para, para formular planos melhores. Vocês planejam pensar em um plano que eu suspeito que seja um plano ainda melhor. Tragam o unicórnio, um alado. Meu cérebro brilhante vai inventar um plano fantástico a qualquer momento. É claro, sem pressa. Tem bastante tempo. Não sei se você lembra, mas eu sugeri ontem que a gente fizesse uma máquina voadora para o Garga. É! Uma máquina voadora para o Garga. Foi uma ideia muito boa minha, né? Sua, é? É claro! É uma ideia excelente. E, por causa disso, exatamente, deve ter sido minha, não é? Bom, ia possibilitar um ataque direto à cratera dos elfos. É! A gente pode fazer um ataque surpresa e atacar diretamente à cratera dos elfos por cima. Viu? Você sempre pode confiar na minha inteligência. Ah! Ah! Elfos! Bem na hora, como sempre. Se vocês estão aqui para a devolução, eu já falei, eu não trabalho assim. Não, não é isso, não. Estamos procurando o nosso amigo, Scrobat. Scrobat? Nome engraçado, mesmo para um elfo. Não, ele é um dos animais de circo do Rixel, desse tamanho, fofinho. Peludo? É! Faz um barulho assim. É! Desculpem, não vi. Adeus. Bom, eu acho que vamos ter que continuar procurando. Então venham, vamos! Então os elfos estão desesperados para achar o meu novo amigo. Sem sombra de dúvida, o seu tesouro brilhante tem alguma coisa a ver com isso. Talvez seja mais valioso do que parece. Aqui, pequeno Scrobble, Scribble, Scrobat, vem com o papai. A gente não devia ter ido embora. Será que ele está escondendo algo? Ele não está falando tudo para a gente. Eu tenho certeza. Mas não podemos provar que ele está escondendo o Scrobat. E não podemos procurar na casa dele. Não enquanto ele estiver lá. Então temos que esperar uma chance. Vem cá, Scrobinho! Scrobinho! Eu sei que você está aqui. O papai tem umas delicinhas para você. O oráculo diz... O ladrão está onde ele pertence. Onde está seguro é onde se fortalece. Bom, nesse caso, Scrobat deve ser o ladrão. Essa é a questão. Onde ele pertence é onde ele se sente seguro. Eu podia jurar que isso vinha com uma coroa. E onde está o meu cálice de platina com uma safira? Aquele ladrão! Ele está ali! Está caindo na água! Espera um minuto. Ele é uma criatura do mar. E onde as criaturas do mar vivem às vezes? Ah, em cavernas! Onde está você? Para onde você foi? Proteja o meu tesouro com a sua vida. Vale mais do que você. Ah, aí está você! Ah, muito bom! O Rixel te ensinou isso. É claro, o Rixel. Por que eu deveria tentar controlar você se tem alguém que já consegue? Você está no comando até eu voltar. O Politeu está saindo e com muita pressa. Ótimo! É a nossa chance! Na minha opinião, seu primeiro erro ao colocar asas em um dragão que cospe fogo foi fazer essas asas de papel. Oh, meleca! Como você pôde vir com uma ideia tão massivamente idiota assim? Ah, então a ideia foi minha, é? Eu só tenho boas ideias. Uma tão ruim só pode ter sido sua. Então vamos esperar você ter uma boa ideia. Vamos lá. Silêncio, por favor. Eu tenho que me concentrar. O suspense está acabando comigo. O que vai fazer? Pedir com a educação pelos anéis, talvez? É. Não. Ideia estúpida. Podemos esperar alguém vir e oferecer os anéis para nós. Olá! Vocês não estariam interessados em um anel muito valioso. Estariam um daqueles que os elfos querem muito. Extraordinário! Tudo o que eu peço é que você pegue de volta um dos seus lindos animazinhos. Para que eu possa viver em paz. Isso está ficando insano. A gente está procurando por horas. O Scropte tem que estar aqui em algum lugar. O Politeu pode voltar a qualquer momento. Onde ele se sente forte está seguro. Onde ele pertence. O que foi, Yon Chow? Vamos embora, Mia. A gente precisa ir logo. Espera. Eu acho que eu consegui. Mia! Está tudo bem. Estamos bem. É o Scropte. Ele está aqui. Parece que você tem mais de uma peste na sua casa, Politeu. Ah, um pequeno bônus. É o unicórnio alado. Garga! Ninguém sai daqui. Isso não foi parte do acordo. Eu moro aqui, você sabia? Obrigada, Scropte. Você está feliz agora, não está? Você pertence a esse lugar. Uma caverna. De novo, não! 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 Eu te chamei aqui para acabar com a loucura. Não para criar mais. O que que fará disso, Politeu? Nós temos que impedi-lo de hipnotizar o On Chow. Eu já estou cheio de você por hoje. Oh, não! Rixel, atrás de você! Socorro! Me tira daqui imediatamente! Esses dois são piores do que esse pequeno... Não se preocupe. Vamos levar ele daqui. Conseguimos o que queríamos. Não é para você, Scropte. Temos uma surpresinha para você. Olha como ele está feliz. Muitíssimo obrigado, Rixel. Da próxima vez que eu precisar que uma das suas pestes seja removida, eu sei a quem não chamar. Ah, e aquele anel que você estava procurando está são e salvo. De volta ao Palácio dos Elfos. Como o oráculo previu, é a esse lugar que ele pertence e aqui que ele se sente seguro. Tem que admitir, parece bem confortável. Parece que eu tenho que ir. Tchau! Tchau, Mia! Tchau, Mia! Volta logo! Tchau! Consegui os papéis do Safir. Jura? E como foi que você fez isso? Ah, eu dei o meu jeito. Você é demais, Franca! Oi, Franca. O que está acontecendo? A gente vai levar o Safir para o torneio. A gente quem? E que torneio? A gente vai salvar a fazenda, vovô. Eu tenho certeza que vai. Vamos para dentro, Ranzisa. Eu explico para você. Eu e o Mário vamos começar a treinar com o Safir. Eu e o Mário vamos começar a treinar com o Safir. Eu e o Mário vamos começar a treinar com o Safir.